Oi gente, pra quem me conhece, meu nome é Jessica Duarte e hoje vim trazer pra vocês a resenha desse creme maravilhoso da Scala, né, a máscara. Pra começar, ele é liberado, que é sem sulfato, sem parabéns, sem petrolatos e ele é o creme bomba de vitaminas abacate. Essa linha aqui, eu vou mostrar a fotinha pra vocês também. Nele tem óleo de rícino, depantenol, aloe vera, aloe vera pra quem não sabe é a famosa babosa, é, se eu não me engano, é a babosa. Gente, eu passei ele no meu cabelo, eu vou mostrar pra vocês, ele tem um cheiro maravilhoso e a Scala, ela tá mudando a fórmula dos cremes dela, porque antigamente eles eram mais, mais moles e agora eles tão ficando bem mais, até mais consistente, né, assim ó, tá vendo? Tá bem mais consistente do que antigamente. E um dos passos que eu gostei desse creme aqui, foi que ele é liberado, ele é maravilhoso, é a Scala, e eu vou mostrar pra vocês também esse aqui que eu comprei, a Scala Maionese, que é a maionese vegana, que também sem sulfato, ele é liberado, ele promove a força, hidratação e desembaraço de todos os tipos de cabelo. A Scala, eu fui lá e comprei esses dois, bem muito maravilhoso, gente. Gente, e esse aqui eu ainda não testei, mas o do abacate, eu já testei e aprovei. E esse aqui, o cheiro dele, o cheiro do abacate, ele é mais forte, mais cheirosinho, esse aqui não tem assim, não sei se é por que ele ser de maionese, ele é mais consistente do que o de abacate, mas não tem o de abacate mais cheiroso, né, gente. E todos eles, esse aqui, ele é vegano, né, o primeiro creme vegano que eu comprei. E fica a dica pra vocês, na minha cidade eu paguei R$6,60 em cada um, né, que na minha cidade é muito baratinho, eu não sei quanto é que é na cidade de vocês, mas eu sempre gosto de usar os produtos da Scala, os produtos, e super recomendo, os produtos da Scala. E por ele ser liberado, e o meu cabelo tá precisando, porque pra quem pinta muito, eu sempre intercalo, né, eu sempre intercalo, pra quem pinta muito é bom passar alguns com sulfato, às vezes, e alguns sem pra tá hidratando realmente por dentro, pra entrar na fibra capilar. Qual que é a diferença, pra quem não sabe, entre um creme liberado? Os cremes que tem sulfato, petrolato, eles criam uma camada no cabelo, mas eles não tratam o fio por dentro, e aí eles não hidratam, não nutrem, não reconstroem. É o que que acontece com os liberados? Eles tratam os fios por dentro, penetram na camada, né, da fibra, e assim ele trata por dentro. Ele não tem aquele efeito de tratar na hora, igual os que tem sulfato, mas é um falso tratamento, né. Agora, esses com o tempo ele vai tratando realmente, aí você vai intercalando, você vai colocando esse aqui. Como ele tem um óleo de rícino, depantenol, você pode usar ele como nutrição, né, etapa de nutrição do cronograma capilar. E esse daqui, ele é mais uma hidratação, hidratação e nutrição. Pra você fazer uma reconstrução, você pode usar qualquer um desses dois com queratina, deixa eu ver aqui, mas é queratina mesmo, que eu lembrei agora. Então, você usa esse aqui pra hidratação, o cronograma capilar, o de abacate para nutrição. E é isso, gente, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E eu super recomendo o de abacate, que ele é muito cheiroso, eu deixo o cabelo da gente com cheirinho de limpo, sabe? Cheirinho de... e se no dia sai macio, cheirinho mais maravilhoso que tem. Gostei, a Scala tá de parabéns, continua fazendo mais máscara assim pra gente, baratinha, né? Não, não, não fique caro a Scala, por favor. Gostei, a Scala tá de parabéns, continua fazendo mais uma coisa. E aí E aí Obrigado.